O Repórter 10 agora se encontra aqui na avenida principal do Diceu, duas colisões de duas motocicletas. Essa aqui foi a moto que as informações aqui de moradores é que essa moto aqui ela atravessou e o rapaz vinha na outra motocicleta, bateu o carro lá na frente. Agora está sendo socorrido aqui pelo SAMU, aqui a moto do rapaz aqui, foram duas colisões na moto e a gente vê aqui o pessoal do SAMU, muita gente no local, e a gente acompanha aqui o trabalho do SAMU aqui na região do Grande do Diceu, vamos acompanhar. Ele morreu no caso aí? Tá bom. O tempo foi ágil para chegar aqui no local? Do tempo acionado, foi acionada a viatura, foram seis minutos. Seis minutos. O ponto de apoio dela ao comuns. Então tá aí, o motorista aí disse que foi seis minutos a chegada lá do ponto de origem do SAMU até o local. Aqui a população revoltada, porque o rapaz vê a óbito, reclama que a demora do SAMU foi grande. Aqui a população revoltada e a gente acompanhando aqui o trabalho aqui já do SAMU, está saindo a população revoltada, que a demora foi grande, foi o tempo que o rapaz teve com o capacete e aí vê a óbito no local. Essa motocicleta, o rapaz vinha certo da moto vermelha aí, eu que vê a óbito. O outro da moto preta, que está lá na frente, ele atravessou de uma vez, aí o rapaz vinha alta, bateu, caiu aqui. O médico não relatou se quebrou o pescoço ou não, mas é que o rapaz vê a óbito. A motocicleta do rapaz, essa vermelha, agora estão aguardando agora a perícia e o ML para ser removido o corpo. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. TORAAA MÓSICLE O PASICEL